Primeiramente eu vou começar com uma notícia muito triste. Nós recebemos o comunicado ali via WhatsApp do falecimento do filho da nossa companheira Ivani. O André faleceu. Então essa notícia é triste e a gente quer dar as nossas condolências aos familiares, principalmente a nossa companheira Ivani, que é uma aposentada antiga de luta, da rede e também do Estado. Então está aqui os nossos sentimentos aos familiares do André, o filho da Ivani, professora Ivani, aposentada do município do Estado. Bom, eu endosso todas as palavras ditas pelos companheiros que me antecederam. Ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito para tratar do assunto relacionado aos aposentados e ao Ibascaf. Nós colocamos para o prefeito a questão dos atrasados, dos salários atrasados de 2016 dos aposentados, que até hoje a gente não recebeu. Eu sou professora aposentada em duas matrículas na rede. E a gente colocou essa preocupação, não só minha, mas de todos os companheiros. Inclusive tem companheiros que estão com o nome negativado no comércio por conta desse atraso salarial. E que é injusto. Na hora que a pessoa mais precisa do seu pagamento em dia, porque gasta-se mais com remédios, com tudo, com aposentados, tem uma despesa maior. Muitos são arrimos de família, porque os filhos não conseguem trabalho e ainda tem que sustentar os filhos que precisam desses auxílios. E o prefeito colocou que ele havia feito uma reunião com o sindicato, com o CEP, antes da reunião de ontem, e que achou que a situação já tinha sido resolvida naquela reunião. Coloquei para ele que a reunião feita com o CEP tratou apenas de assuntos relacionados aos ativos, aos trabalhadores ativos. Que a questão dos aposentados, inclusive eu tinha falado na assembleia anterior, que a gente tinha essa reunião marcada e que a gente ia resolver com ele na reunião de ontem. E aí o presidente do Ibascav, José Renato, como o prefeito não sabia da pauta, ele colocou que estava sem o secretário de fazenda, para dar a planilha da despesa, de conta recada, quanto à situação financeira. Então ia passar para José Renato, para poder ele ver essa situação financeira, para poder nos dar uma resposta. José Renato ficou ainda de nos passar uma resposta, ainda hoje, dessa questão financeira, para ver o que pode ser feito com essa questão do pagamento dos atrasados do aposentado. Eu ainda estou aguardando a resposta do José Renato, por conta do prefeito não ter convocado o secretário de fazenda para ajudar nessa reunião. Assim que a gente tiver essa resposta, a gente passa para a categoria. Vimos também a questão da nomeação da direção do Ibascav. A gente questionou por que até agora não foi feita essa nomeação. Isso é um assunto que preocupa muito para a gente, porque sem essa nomeação, os meninos que estão lá, a nova gestão, não podem assinar os documentos, fazer licitação, assinar aposentadoria, dentre outros assuntos. Então a gente necessita dessa nomeação. O que o prefeito nos respondeu é que segunda-feira ele vai ver essa situação e resolver essa situação da nomeação do Ibascav. A gente precisa disso para ontem. Então esses meninos, José Renato, que é o presidente, e o vice-presidente Jorge, eles foram eleitos numa assembleia unificada dos trabalhadores do município. Então eles têm o respaldo da categoria do município. Então ele está lá. Não foi indicado. Claro que o prefeito fez a indicação, porque a lei ainda não existe para poder fazer essa eleição. A gente fez essa eleição para o prefeito indicar quem a gente elegeu. Mas a gente quer que faça a nomeação logo. Até para não atrasar o próximo pagamento. E resolver todas as situações pendentes de assinaturas de exames que estão lá para o pessoal fazer, que fica se acumulando. E isso tem urgência. Vimos também a questão do COMPARPA. COMPARPA é o conselho. Como o Denise colocou aqui, nós estamos sem reajuste salarial há quatro anos. Então nós temos perdas salariais. Entendeu? Então ele ficou de ver isso também. Então, é isso. Em síntese, é isso. A gente não sabe ainda o que vai fechar. Ele deu um prazo para resolver essa situação e a gente está aguardando fechar esses prazos que ele deu para a gente. E antecipar o pagamento do aposentado, já que é uma prioridade, é lei no nosso município. Ele ficou de ver isso também. A gente fez questão de frisar isso. Ele disse que seria pagamento, faria o possível para fazer do dia 20 ao dia 25 de cada mês. Então, essa é a questão com relação aos aposentados que a gente viu na reunião de ontem. A gente vai fazer um boletim sobre esse assunto para colocar lá no Face do CEP. A gente só está esperando fechar essas datas para a gente colocar tudo direitinho para o informe ficar completo. Então, com relação à reunião de ontem, com relação aos aposentados, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. E com relação ao dia do PAS, a gente quer um basta na relação dos atrasos do salário da gente. A gente quer um basta com relação do congelamento do salário. A gente quer um basta a tudo isso. A gente quer um basta de chicote na mão para obrigar o trabalhador a trabalhar sábado e domingo. A gente quer um basta a tudo isso. A gente quer um basta na mudança de discurso, quando a pessoa é trabalhadora e depois vai assumir cargo no governo. Então, a gente quer um basta com isso. Porque a gente tem que ser uma pessoa única. Se eu tenho uma decisão aqui, a minha opinião aqui como trabalhadora é uma, não importa o cargo que eu assumo, eu tenho que ter a mesma postura. Eu tenho que ter lisura na minha palavra. Eu não posso mudar o discurso porque eu assumo o cargo de governo. Se não pode fazer isso, não assuma. Então, a gente não concorda que a pessoa muda o discurso só porque assume cargo do governo. Não. A gente discorda de tudo isso. Então, é um basta a tudo isso também. É um basta a perseguição ao trabalhador. Então, é isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Bom dia.